Fala galera! Fazendeiro jogador, prepare a boiada Fazendeiro jogador, prepare a boiada Hoje é dia de roda lindê, traga bichada Hoje é dia de roda lindê, traga bichada Traga o coelho, o macaco e o portinho Traga o coelho, o macaco e o portinho Hoje eu vou lá também, vou levar o seu portinho Hoje eu vou lá também, vou levar o seu portinho Traga o coelho, o seu puxê chebra Traga o coelho, o seu puxê chebra Hoje já jogou com três e não parece cansar Hoje já jogou com três e não parece cansar Hoje é dia de roda, é dia da alegria Hoje é dia de roda, é dia da alegria Traga o coelho, o seu portinho 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 Traga o coelho, o seu portinho